Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Os caminhos mais seguros, junto Deus eu vou, e pra sempre o Seu nome eu honarei. Seu encontro mil amestros, o caminho inteiro, a segurança seu ideal, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.